Vou te levar pra uma festa no beco do gueto Você vai ver a galera que papo legal Olha o menino sabe que é menina de trança Um cara louco de lupa tocando timpau Quanta criança grudada na barra da saia Tinha um menino danado falando inglês Uma mulher que gostava de nada na moda Vou te fundir uma panela, faz o que a nada Tum, 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 dois corações Eu quero estar junto com você Tum, 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 dois corações Eu quero estar junto com você Tem Bob e Marley rolando lá no bar do reggae Uma linguagem bacana que eu quero aprender Um garotinho descalço com pé de moleque Outro que era mão de bola com o nome de rei Tem capoeira rolando no meio da praça Tá todo mundo esperando a hora do show Vamos logo ensaiando nossa batucada Um batipu de uma panela faz o carnaval Tum, 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 dois corações Eu quero estar junto com você Tum, 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 dois corações Eu quero estar junto com você Tum, 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 dois corações Eu quero estar junto com você Vou te levar numa festa no beco do gueto Você vai ver a galera que papo legal Olha o menino sapeque, a menina de trança Um cara louco de lupa tocando timbal Quanta criança grudada no meio da saia Tinha um menino enganado falando inglês Uma mulher que gostava de andar na moda Não bate junto com a panela faz o carnaval Tum, 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 dois corações Eu quero estar junto com você Tum, 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 dois corações Eu quero estar junto com você Tum, 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 dois corações Eu quero estar junto com você Tum, 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 dois corações Eu quero estar junto com você Tum, 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 dois corações Tum, 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 dois corações